Bom, amanhã é feriado de proclamação da República e por isso várias repartições públicas estarão fechadas, assim como acontece também na iniciativa privada. Deixa eu fazer o contato agora com a repórter Jamile Cardoso, que tem informações pra gente neste feriado aí, o que que abre, o que que fecha, o que que fica à disposição da nossa comunidade nesta quinta-feira. Jamile, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Olha, é importante, né, a gente informar as pessoas pra saberem de fato que serviços podem ser encontrados durante esse feriado prolongado aqui na nossa região. Aqui na Prefeitura de Blumenau foi decretado aí ponto facultativo, então não haverá atendimento aqui no Paço Municipal nem na quinta e nem na sexta-feira. O atendimento ao público só retorna na próxima segunda-feira a partir das oito horas da manhã. Mas é claro que existem alguns serviços que são considerados essenciais, que não podem parar, como por exemplo, a coleta de lixo. Tanto o lixo convencional quanto a coleta seletiva vão seguir nos dias normais, como acontece durante toda a semana. A mesma coisa acontece com a Defesa Civil, que vai seguir de plantão 24 horas por dia através do telefone 199. O mesmo acontece com a Guarda de Trânsito, que também vai estar nas ruas de plantão 24 horas pelo telefone 153. E agora vamos a alguns outros serviços. A área azul, essa sim vai ser afetada, então não vai ter atendimento da área azul e nem a cobrança dos bilhetes na quinta, na sexta e no sábado. O serviço só retorna na próxima segunda-feira. O transporte coletivo. Na quinta-feira, os ônibus vão circular com horários de domingo e feriado, como sempre acontece num feriado. Só que na sexta-feira, que é um dia normal, haverá redução de algumas linhas. Por quê? O CETERB estima que haverá uma redução na quantidade de passageiros por conta do fechamento das repartições públicas e também das escolas. Então cerca de 13% do sistema vai ser afetado. E se você vai usar o transporte coletivo na próxima sexta-feira, é bom acessar o site da empresa concessionária, da Blumob, para conferir quais são as linhas. É uma listagem muito grande, a gente não teria como passar. Então você deve acessar blumob.com.br. Na Secretaria de Educação, todas as escolas e CIs, as creches do município, vão estar fechadas na quinta e na sexta-feira. Atendimento só retorna na próxima segunda-feira. Secretaria de Saúde, que também é muito importante. As ESFs, que são as unidades de estratégia de saúde da família dos bairros, vão estar fechadas quinta e sexta. E no sábado, como já acontece, Policlínica e Centro de Saúde Rosânia Machado, também fechadas durante todos os dias. O atendimento só retorna na segunda-feira. Nos AGs, que são muito importantes, são sete espalhados por toda a cidade. Esses vão estar fechados na quinta e na sexta-feira. E no sábado, o único ambulatório geral que vai prestar atendimento à comunidade é o AG do bairro Garcia. Esse vai atender das sete da manhã até o meio-dia. Depois, o atendimento volta ao normal na próxima segunda-feira. Na área da cultura, para quem quiser aproveitar o feriadão e fazer um passeio, os três museus que são localizados aqui no centro da cidade, vão estar abertos, atendendo o público das dez da manhã até as quatro horas da tarde. Para encerrar, em nível de Estado, a Delegacia Regional da Polícia Civil, que fica na Humberto de Campos, vai estar fechada na quinta e na sexta-feira. Portanto, prestação de serviço para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Joelson, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jamile Cardoso. Você sabe, né? Jamile é a nossa pequena notável aqui do Balanço Geral, trazendo essa informação de utilidade pública, o que abre e o que fecha, né? O atendimento e que não tem atendimento neste feriado. Lembrando, né? Reforçando isso, então, tem também o decreto de ponto facultativo no Estado. E aí, os órgãos do Estado permanecem fechados. A Delegacia Regional, por exemplo, né? Só atendimento, só na próxima segunda-feira. E aí, os órgãos do Estado permanecem fechados.